Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna, muito bom dia pra você que tá vendo esse vídeo, que seja uma sexta-feira muito massa pra todos vocês. A verdade é o seguinte, meu querido, o Fortaleza, ele não cansa de nos surpreender. Todo dia, é impressionante, todo dia eu trago uma informação nova aqui sobre o Fortaleza e que surpreende a gente, sabe? Se é uma notícia de fora, se é um comentário relacionado ao Fortaleza, se é uma ação do próprio Fortaleza, sempre nos surpreende. E essa informação que saiu me pegou muito de surpresa, cara, de verdade. Eu acho que o Fortaleza, ele tá mirando exatamente onde ele tá conseguindo crescer. À medida que ele vai crescendo, ele vai mirando mais alto, vai mirando mais alto. De forma orgânica, como vocês gostam de falar aí no estado do Ceará. O torcedor do Fortaleza, ele gosta de falar dessa forma. Mas a verdade é que o Fortaleza tentou contratar um jogador do Real Madrid. O que me faz pensar que a janela fecha segunda-feira e deve existir novidades. Eu vou mostrar pra vocês quem foi o jogador. Vocês já viram na capa, inclusive, né? Vocês já viram na capa, mas eu vou falar sobre esse jogador. A gente vai comentar aqui sobre essa situação e eu vou dar a minha opinião também sobre se eu acho que isso poderia ter dado certo ou não, se vai dar certo ou não. Vou explicar tudo. Antes de mais nada, eu pedi pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. Estamos trabalhando todo santo dia pra trazer conteúdo pra vocês com responsabilidade, com fontes, deixando você realmente atualizado das informações do Lion, tá? A gente tá fazendo vídeo todo dia do Fortaleza. Então, se você não é inscrito aqui, se inscreve, ativa o sininho, dá essa moral pra gente que a gente tá trabalhando muito, muito mesmo pra ajudar vocês. Quero agradecer. Chegamos à marca de 83 mil inscritos. Muito obrigado pra você que tá ajudando a gente. Mas agora, a nossa meta já mudou. A nossa meta é chegar a 84 mil inscritos. E quem sabe, se a gente consegue chegar nisso aí, até segunda-feira. Então, se você puder ajudar a gente pra gente chegar nessa marca até segunda-feira, é difícil, é difícil. Mas com a ajuda de vocês, dá pra gente conseguir. Então, te inscreve aqui, dá essa moral aqui, ó. Isso aqui só, aqui, ó. Deixa eu ver se vai pegar aqui. Vai pegar. Pegou. Olha aqui, ó. 83 mil 162. Então, ajuda a gente aí a conseguir chegar nessa marca, valeu? Tamo junto. E aquela dica marota, rapidinho pra você aqui, ó. Luna, eu tô querendo fazer a minha aposta nesse final de semana, querendo fazer a minha fezinha. Tá aqui, meu querido. A Betvip é a parceira oficial do canal do Luna. Ela te dá até 600 reais de bônus do teu primeiro depósito pra você fazer a tua fezinha. Tem jogo do Lions, fim de semana. Tem jogo do Bahia. Segunda-feira tem jogo do meu esporte, que tá sem técnico, tá ferradão. Enfim, mas tem jogo. E você pode fazer a tua fezinha e você pode ganhar bônus de até 600 reais. Sem falar que você pode também concorrer a alguns prêmios no grupo VIP da Betvip, como iPhone 15, viagens pra fora do Brasil, ingressos pra show, TV de 62 polegadas e premiações de até 100 mil reais. O link tá na descrição. Clique agora, faça seu cadastro. Agora faça mesmo. 20 segundinhos e você faz seu cadastro. Você já conhece a plataforma. Lembrando, só pra maiores de 18 anos e joga com responsabilidade. Usa aquela grana que você ia usar pra se divertir. Tá fechado? Vamos lá. Porque essa informação, ela saiu aqui no site Globo Esporte. Eu quero ler como vocês falam aqui. Real Madrid recusa condições do Norwich, acho que é assim que se pronuncia, né? E empresta Ranier para o Granada. Ranier? Sabe assim, o que tem a ver com Fortaleza isso? Ranier é aquele jogador que tava no Flamengo alguns anos atrás, foi vendido pro Real Madrid, mas que não conseguiu engrenar dentro do time, né? Aí fala aqui, ó. Preferência do brasileiro é seguir para a Inglaterra, mas clubes não chegaram, não se entenderam sobre cláusula de compra. Flamengo, Bahia e Fortaleza demonstraram interesse no jogador. Olha isso, olha isso. Vamos ler a matéria aqui. Olha que mirada, irmão. Ranier tem futuro definido para esta temporada, né? Pra esta temporada o negócio já não andaria. Depois de ficar muito próximo de um acerto com o Norwich... Eu não sei pronunciar, eu acho que é Norwich. Norwich, eu vou colocar como assim. Time da Inglaterra, né? O atacante brasileiro de 22 anos será emprestado por uma temporada pelo Real Madrid. Flamengo, Bahia e Fortaleza chegaram a fazer contatos, mas os espanhóis rechaçaram o retorno para o Brasil. Tá aqui o Ranier, né? No vídeo aqui. Ó, a Inglaterra era o destino preferido do Ranier, já que passou por Alemanha, Espanha, Itália e desde a chegada à Europa... Desde a chegada à Europa, né? A negociação com o time inglês, né? Não chegou a ficar bem encaminhada. Chegou a ficar bem encaminhada, mas travou na cláusula de compra em embrólio que arrastou pelas últimas semanas, né? As últimas três semanas. No final das contas, nenhum dos lados cedeu. Então, por que eu tô querendo não colocar isso aqui, cara? Porque, vamos nos atentar, não tanto a pessoa do Ranier, mas o Fortaleza buscando o Ranier. Pra mim é sensacional. É sensacional. Só de você ver o Fortaleza, ele mirando um jogador que tá no Real Madrid, que não conseguiu dar certo na Europa, e eu acredito que ele não vai dar certo em nenhum time da Europa, porque ele já passou por alguns clubes e não deu certo, né? O próprio Real Madrid, jogou no Castilha, né? Que é o time B do Real Madrid. Aí foi pro Borussia Dortmund, também não deu certo. Foi pra Itália e não deu certo. Aí agora, tentou ir pra Inglaterra, não conseguiu. Tá voltando, vai jogar no Granada, na Espanha mesmo, né? Na La Liga, né? Não sei nem se o Granada tá na primeira divisão. Mas vai jogar na La Liga. Mas por que eu tô falando isso? Porque olha o nível que o Fortaleza tem. Olha o nível que ele chegou, cara. Tentando contratar jogadores galácticos. Por mais que não esteja andando certo lá, mas é um jogador que pertence ao Real Madrid. Então, olha que nível arretado o Fortaleza tá chegando. E outro ponto que me faz pensar é o seguinte, cara. Se o Fortaleza tentou o Renier, nada impede que até segunda-feira a gente não tenha mais uma novidade. A gente sabe que o elenco do Fortaleza é um elenco forte, mas que sim, precisa de algumas peças ainda, ou pelo menos precisaria, né? Porque, afinal de contas, a janela fecha segunda-feira. Então, é importante que o Fortaleza faça essa movimentação pra tentar trazer, pelo menos, mais um jogador de ataque, mais um jogador de meia e mais um jogador de defesa. E eu não tô especificando diretamente a posição, mas um zagueiro, um lateral, ou um lateral, um volante ou um meia de criação, um atacante, outro centroavante ou um ponta. Por quê? Porque você vai reforçar o elenco pra jogar os campeonatos que o Fortaleza tá brigando pelo título, que é a Sul-Americana, semana que vem já tem jogo contra o Corinthians, né? E o Campeonato Brasileiro, que o Fortaleza é líder. Então, ele vai precisar de fôlego. A gente viu que o último jogo já, o Fortaleza tava exausto. Tá exausto, sabe por quê? Porque realmente é muito cansativo, é muita coisa. Então, é importante que o Fortaleza, ele realmente se muna de mais reforços. Porque isso vai fazer com que o Fortaleza, ele tenha mais força pra brigar pelos campeonatos que ele tá brigando. A gente sabe, o Fortaleza, ele tá brigando pelos campeonatos, ele tá brigando pelo Campeonato Brasileiro e tá brigando pela Sul-Americana. Hoje, a possibilidade é de dois títulos. De dois grandes títulos. Então, quanto mais você se reforçar, agora, claro. E isso o Marcelo Paz, ele sabe. Dentro de uma realidade que o clube já trabalha, dentro de uma realidade que já vem acontecendo pé no chão, mas ele precisa se reforçar, sabe? E eu vou torcer muito pra que, pelo menos, chegue no mínimo mais dois reforços até segunda-feira, que o Marcelo Paz, que fazia um excelente trabalho, um brilhante trabalho, ele nos surpreenda e traga pelo menos mais dois reforços. Se eu tivesse que escolher, pelo menos mais um jogador de meia e mais um jogador de ataque ali pra poder fechar esse elenco aí e aí descer o cacete nos adversários, né? Quer saber a tua opinião? Comenta aqui o que você acha, cara, sobre essas contratações, essa tentativa de contratação do Renier. Você acha que ele teria dado certo se tivesse fechado com o Fortaleza? Comenta aqui, quero saber a tua opinião. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Eu vou deixar um vídeo aqui no card pra você assistir, que é um vídeo muito importante. Eu acho que todo torcedor do Fortaleza precisa assistir de uma coisa muito triste que aconteceu essa semana, tá bom? Assiste aí, é nóis. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.